Uma ex-agente de um serviço secreto que já tá há muito tempo em reclusão acaba voltando à ativa porque algo acontece com o filho ou filha dela que nem sabe que é filho ou filha dela. E quando essa mulher começa a confrontar as pessoas que estão envolvidas no rápido ou seja lá no que tem acontecido com o filho dela, ela se mostra uma verdadeira máquina de matar. É sobre esse filme que eu vou falar hoje. É um filme que tá disponível no catálogo da Netflix. E se você acompanha esse canal, você deve estar pensando Bom João, mas você já fez vídeo sobre a mãe protagonizado pela Jennifer Lopes esses dias mesmo. Por que você vai fazer outro vídeo sobre o mesmo filme? Na verdade porque o filme sobre o qual eu tô falando é outro. É um filme polonês chamado A Mãe do Ano e que como vocês já perceberam tem a mesmíssima premissa de A Mãe com a Jennifer Lopes. E por sinal, naquele vídeo eu já tinha falado que A Mãe já é um filme que suga praticamente tudo dos filmes que o Liam Neeson tem feito ano após ano nos últimos, sei lá, 15 anos. Tanto A Mãe quanto A Mãe do Ano também são filmes que se encaixam num subgênero que já tá ficando cada vez mais desgastado nos últimos anos, principalmente em Hollywood, mas no mundo inteiro, que é o subgênero da mulher que é uma máquina de matar e que trabalha ou já trabalhou pra um serviço de espionagem, pra um serviço de inteligência. Ou seja, por tudo que eu já falei no começo desse vídeo, você já deve ter percebido que não dá pra esperar desse filme aqui nem um pouco de originalidade. Mas, e esse mais é importante, eu ainda acho que esse filme funciona um pouco melhor do que A Mãe porque é um filme que, em primeiro lugar, não se leva tão a sério, é um filme que se assume em vários momentos como um filme mais estilizado, até mais cartunesco em alguns momentos e eu acho que isso faz toda a diferença. A mãe do título é Nina Jovita Burne, uma ex-agente da OTAN, dada como morta, que sai das sombras pra tentar resgatar o seu filho sequestrado. Desde o primeiro momento em que a gente vê essa mãe saindo na porrada com os seus adversários, a gente já percebe que a proposta do filme é bem diferente de A Mãe. E eu tô fazendo essa comparação porque, imagina, né, nesse mês do Dia das Mães, mês de maio, dois filmes tão parecidos, pelo menos na ideia inicial, sendo lançados na mesma plataforma, é, no mínimo, uma coincidência muito grande. A gente já saca que a gente não tá assistindo a um filme que vai apelar pra verossimilhança. Ele não vai tentar te fazer acreditar que tudo que tá acontecendo realmente é super realista. E quando eu falo mal de um filme de ação, sempre vem gente e fala Ai, mas filme de ação tem que ser assim mesmo. Todo filme de ação tem que ser inverossímil. Todo filme de ação tem que ser absurdo. Quando, na verdade, o filme no início dele já te dá as cartas e já te ensina como ele deve ser lido. Tem filmes que buscam, sim, uma verossimilhança maior, mesmo estando inseridos no gênero de ação. Esse não é o caso em A Mãe do Ano, porque nesses combates, a gente já vê que vão ser filmes muito mais pautados pela coreografia das cenas de ação, inspirado muito nos filmes de lutas japoneses, coreanos, tailandeses, e também no sucesso recente de John Wick, em que as cenas de ação vão ser filmadas em planos um pouco mais longos, planos um pouco mais abertos também, em que a gente vai poder ver o corpo inteiro dos atores e dos dublês também. E esses confrontos, essas brigas, vão ser coreografadas de uma maneira em que a gente consiga entender exatamente como que a dinâmica delas tá acontecendo. A graça tá aí. E é claro que o diretor Matheus Rakovich, nesse caso aqui, vai usar vários elementos pra tentar tornar essas cenas mais estilizadas. Por exemplo, tem vários momentos em que a câmera vai acompanhar o movimento dos atores, ou então, sei lá, a protagonista derrapa num estacionamento e ela cai pro andar debaixo do estacionamento e a câmera cai junto e a gente muda de um andar pra outro sem cortes. O estilo de ação também vai ser um estilo de ação que prioriza a performance do que necessariamente a verossimilhança. Por que ele vai ser um estilo de ação muito inspirado no que o Jack Chan sempre fez? Ou então no que o Bourne continuou fazendo e revolucionou o gênero de ação nos anos 2000 dessa forma? Sabe aquele tipo de ação em que ou a protagonista vai pegar qualquer objeto de cena e vai transformar aquele objeto numa arma mortal? Então qualquer coisa praticamente vira uma arma de luta ali, né, no momento. É claro que esse filme aqui vai passar um pouco do limite em alguns momentos, ele vai exagerar um pouco, tem uma hora, por exemplo, em que a protagonista pega uma cenoura e enfia na cabeça do cara e aí depois ela pega outra cenoura e enfia de novo do outro lado da cabeça do cara e qualquer pessoa que já manuseou uma cenoura na vida sabe que não importa o quão forte você bata com a cenoura na cabeça de uma pessoa, o máximo que você vai conseguir fazer é destruir a cenoura. Dentro dessa proposta de filmes mais estilizados, de ação, em que tem uma mulher que é uma máquina de matar, esse filme vai fazer algo que vários outros filmes desse subgênero também fazem é usar uma iluminação com cores mais vivas, mais vibrantes e menos naturalistas. Então a protagonista ela sempre parece escolher brigar com os seus adversários em locais que estão sendo iluminados com uma luz vermelha ou com uma luz esverdeada. Eu gosto muito do que a Jovita Budnik faz aqui porque ela consegue dar uma fisicalidade muito grande pra essa personagem. A gente não sabe nada sobre ela. Esse não é um filme pra você entender a protagonista. Você só vai saber que ela é muito boa de briga. E por outro lado, os vilões são os vilões de filme mais estilizados e mais fashion, mais descolados que eu já vi, pelo menos que eu consigo me lembrar. Não só o vilão principal, mas todas aquelas pessoas que trabalham com ele são as pessoas que se vestem de uma maneira mais descolada, mais alternativa que eu já vi, com cores, com cortes inclusive, das roupas que são bastante inusitadas, o corte de cabelo, as tatuagens, os piercings. O vilão principal, por exemplo, é um cara que passa quase o filme inteiro vestindo apenas uma espécie de suspensório barra tapa-sexo e que deixa apenas o órgão genital protegido do frio e ele sai por aí fazendo tudo que ele tem que fazer de bunda de fora mesmo. É um cara, inclusive, que usa ali aqueles equipamentos de choque pra torturar e às vezes até pra matar os adversários. E tem momentos em que ele tá usando aquilo na cara de alguém que tá obviamente sofrendo ali a 10 centímetros da cara dele e ele tem um prazer, ele demonstra com as feições, com os gemidos, um prazer praticamente sexual. Ele tá tendo um grande orgasmo ali enquanto ele tortura a pessoa. O filme tem clichês? Tem muitos. Inclusive, ele consegue levar alguns clichês a um novo nível. Por exemplo, um clichê que é comum em praticamente qualquer gênero é um clichê de suspense, de terror, de drama, de romance, de qualquer gênero que é aquele de quando os personagens estão no carro e é normalmente um momento de calmaria, um momento de alívio da tensão quando a gente acha que não tem risco nenhum, quando tudo tá bem é um momento de relaxamento mesmo e vem um carro, de repente, quando a gente menos espera chocando o espectador, batendo do lado do carro dos personagens principais. Só que esse filme aqui faz isso com o personagem que bate no outro carro fazendo isso de forma intencional. Então imagina, gente, o cara tá dirigindo um carro a mulher tá dirigindo o outro eles estão em ruas ou em estradas que estão perpendiculares e o cara consegue calcular exatamente o momento que a mulher vai passar pra ele fazer o T-Bone, né? Pra ele bater exatamente na porta do lado do carro da mulher isso é algo que eu só vi nesse filme ou seja, não esperem lógica, não esperem verossimilhança mas é um filme que não é tão ruim, digamos assim quanto A Mãe com a Jennifer Lopez é um filme decente, é um filme mais ou menos mas que eu acho que tem boas cenas de luta e enfim, é um filme ok dá pra se divertir. Se você assistir ao filme, venha aqui dizer se você concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica se gostou ou não gostou do filme claro, dá um like nesse vídeo que me ajuda muito desse lado eu vou deixar o meu ícone pra você clicar em se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito e não se esquece de clicar no sininho em sempre pra sempre receber as notificações de vídeos novos por aqui e desse outro lado eu vou deixar a sugestão de um outro vídeo pra você assistir depois desse, beleza? e eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!